Circular Bacen 3.461 de 2009 Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 23 de julho de 2009, com base no disposto nos artigos 10, inciso 9, e 11, inciso 7, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e tendem visto disposto na Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999, promulgada por meio do Decreto nº 5.640, de 26 de dezembro de 2005, D.I. 100. 1º. D. 1º. U. Artigo 1º. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar políticas, procedimentos e controles internos, de forma compatível com seu porte e volume de operações, destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. § 1º. As políticas de que trata o capo te devem. § 1º. Especificar, em documento interno, as responsabilidades dos integrantes de cada nível hierárquico da instituição. § 2º. Contemplar a coleta e registro de informações tempestivas sobre clientes, que permitam a identificação dos riscos de ocorrência da prática dos mencionados crimes. § 3º. Definir os critérios e procedimentos para a seleção, treinamento e acompanhamento da situação econômico-financeira dos empregados da instituição. § 4º. Incluir a análise prévia de novos produtos e serviços, suba a ótica da prevenção dos mencionados crimes. § 5º. Ser aprovadas pelo Conselho de Administração ou, na sua ausência, pela Diretoria da Instituição. § 6º. Receber ampla divulgação interna. § 2º. Os procedimentos de que trata o capo te devem incluir medidas prévia expressamente estabelecidas, que permitam. § 1º. Confirmar as informações cadastrais dos clientes e identificar os beneficiários finais das operações. § 2º. Possibilitar a caracterização ou não de clientes como pessoas politicamente expostas. § 3º. Para os fins desta circular, considera-se cliente eventual ou permanente qualquer pessoa natural ou jurídica com a qual seja mantido, respectivamente em caráter eventual ou permanente, relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro ou à realização de operação financeira. § 4º. Os procedimentos de que trata o capo te devem ser reforçados para início de relacionamento com § 1º. Instituições financeiras, representantes ou correspondentes localizados no exterior, especialmente em países, territórios e dependências que não adotam procedimentos de registro e controle similares aos definidos nesta circular, § 2º. Clientes cujo contato seja efetuado por meio eletrônico, mediante correspondentes no país ou por outros meios indiretos. § 5º. As políticas e procedimentos internos de controle de que trata o capo te devem ser implementados também pelas dependências e subsidiárias situadas no exterior das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo banco central. § 6º. O diretor responsável pela implementação e cumprimento das medidas estabelecidas nesta circular, nos termos do art. 18, deve informar por escrito ao Banco Central do Brasil sobre a existência de legislação ou regulamentação que impeça ou limite a aplicação do disposto no § 5º às suas dependências e subsidiárias situadas no exterior. § 6º. Manutenção de informações cadastrais atualizadas. Artigo 2º. As instituições mencionadas no art. 1º devem coletar e manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes permanentes, incluindo, no mínimo, § 6º. Qualificação do cliente. Alínea a. Pessoas naturais, nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, documento de identificação, tipo, números, data de emissão e órgão expedidor, e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, é. Alínea b. Pessoas jurídicas, firma ou denominação social, atividade principal, forma e data de constituição, informações referidas na Alínea a que qualifiquem e autorizem os administradores, mandatários ou prepostos, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, e dados dos atos constitutivos devidamente registrados na forma da lei. Inciso 2º. Endereços residencial e comercial completos. Inciso 3º. Número do telefone e código de discagem direta à distância, DDD. Inciso 4º. Valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, e de faturamento médio mensal referente aos 12 meses anteriores, no caso de pessoas jurídicas, é. Inciso 5º. Declaração firmada sobre os propósitos e a natureza da relação de negócio com a instituição. § 1º. As informações relativas à cliente pessoa natural devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-la. § 2º. As informações cadastrais relativas à cliente pessoa jurídica devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-la, bem como a cadeia de participação societária, até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário final. § 3º. Excetuam-se do disposto no § 2º as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta ou entidades sem fins lucrativos, para as quais as informações cadastrais devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como seus controladores, administradores e diretores, se houver. § 4º. As informações cadastrais relativas à cliente fundo de investimento devem incluir a respectiva denominação, número de inscrição no CNPJ, bem como as informações de que tratam os incisos 1º. a 3º. relativas às pessoas responsáveis por sua administração. § 5º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem realizar testes de verificação, com periodicidade máxima de um ano, que assegurem a adequação dos dados cadastrais de seus clientes. Artigo 3º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem obter as seguintes informações cadastrais de seus clientes eventuais, do proprietário e do destinatário dos recursos envolvidos na operação ou serviço financeiro. Inciso 1º. Quando pessoa natural, o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, é Inciso 2º. Quando pessoa jurídica, a razão social e o número de inscrição no CNPJ. § 1º. Admite-se o desenvolvimento de procedimento interno destinado à identificação de operações ou serviços financeiros eventuais que apresentem baixo risco de utilização para lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo, para os quais é dispensada a exigência de obtenção das informações cadastrais de clientes, ressalvado o cumprimento do disposto nos demais artigos desta circular. § 1º. Admite-se o desenvolvimento interno da Pessoas Físicas, CPF, é 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 o desenvolvimento interno da Pessoas